O aeroporto não é grande, bem pequenininho, ali a área de embarque até ali, mas depois eu mostro para vocês também a sala VIP, que eu já vi aqui onde é que chega, a sala VIP de Luxemburgo vai ser bonita, e é isso. Eu estou na sala VIP do aeroporto de Luxemburgo, aqui a Lux Lounge, vou mostrar aqui para vocês como é que é, vou mostrar o que que tem, pelo que eu vi aqui já tem uns pratos quentes, já tem uns pães, tudo, vou mostrar direitinho para vocês. E olha, o mais legal de tudo é que como o aeroporto é pequeno, essa sala VIP fica bem depois do controle de segurança, virando ali à esquerda, bem fácil de chegar para quem quer saber, e quem tem aí os cartões do Brasil que dão acesso à sala VIP, com certeza pode vir para cá, que ele tem um lounge aqui, né? Então você vê, fica bem perto aqui da pista, para vocês verem onde é que fica, dá para ver até os aviões aqui, dá para ver até o avião se chegar o meu aqui, eu cheguei bem cedo, cheguei aqui tipo com antecedência, porque o aeroporto estava com previsão de atraso, né? Voo de domingo, eles sempre mandam isso, então estou voltando domingo, e vou mostrar um pouquinho para vocês a sala VIP, vou ver o que tem aqui de bom, né? Se tem muita comida local aqui, se tem alguma coisa interessante para mostrar, a sala é bem bacana, está bem cheinha hoje, domingo, né? Final do dia, então eu acho que vai ser uma boa sala aqui, bem confortável já, pelos inícios aqui. Então vamos lá! Só para mostrar para vocês o que tem na sala VIP, rapidinho aqui, né? Porque eu acho que está ruim de filmar aqui, mas ó, só tem a parte de frios aqui, né? Tem Ramon também, presunto, bem típico aqui, tem também esses rosbifes aqui, eu acho, né? Bem diferente, isso eu nunca vi. Tem também aqui uns, outinha, né? Uns ovos mexidos, as bebidas ficam aqui embaixo. Tem uns sucos, tem uns pães daqui, ó. No final um doce aqui, a madeleine. Tem também uns grissinhos aqui, comida da Itália, né? Uns palitinhos, parece pão. Mais frutas. Aqui tem mais águas, né? Cerveja, tem águas suetes. Tem as cervejas aqui do país, que eu vou experimentar com cerveja. Tem aqui também outras cervejas. Cerveja sem álcool e mais uma cidre. Ó, gente, assim como as outras salas VIPs, também tem as bebidas aqui alcoólicas, né? Tipo os drinks, né? Martini. Tem também algumas bebidas típicas aqui. Esse Royal Cream eu nunca vi. Mas tem também o Rumo, né? O Bombay aqui, o vinho do Porto. Tem o vinho aqui de Bordeaux, ó. São Emilio Grand Cru. Esse Chateau Vaux-Pourrées. Tem mais alguns aqui também. Deixa eu ver aqui, tem alguns. É tão espumante aqui deles mesmo. Eu queria provar esse também, aqui tem, ainda bem. Já vou provar eles daqui. Tem também o Riesling, que é bem gostoso com esse vinho, vinho branco. E tem esse daqui, que é o Chateau, também daqui de Luxemburgo. É um Chardonnay Edmond na Fontaine, né? São vinhos muito bons, que eu queria provar no mercado aqui. E como eu vi que eu ia na sala VIP, eu acabei não comprando muitos. Eu resolvi vir provar eles aqui. E olha só, gente. Sala VIP é pra isso, né? Dá até pra provar essas belezas aqui sem ter que comprar no mercado. É, gente, esse é um dos únicos lounges que eu vi até agora, que não tem ainda uma comida quente. Mas parece que eles vão servir alguma coisa ali, uns ovos mexidos. Mas esse lounge, as minhas opções foram essas aqui. Comer um lanche frio. Vou montar aqui um lanchinho. Vou passar o tempo aqui entre comes e bebes, entre doces e etc. E vamos ver. Desapontou um pouco por causa disso, que o Dibu Bal no finalzinho ele estava bom. Ele começou a vir com bastante comida. Deu pra escolher. Mas esse aqui vai só de lanchinho, hein? E olha só, gente. Essa eu acertei na estratégia. Eu já imaginei que deveria ter na sala VIP aqui de Luxemburgo mesmo. Arrisquei, né? Vim na sala VIP pra ver ela. E olha quem estava aqui, ó. É a cervejinha Batin. Ou Batin, né? Depende, for francês. Ela é uma cerveja aqui que tem em todos os lugares de Luxemburgo. Feita aqui no Grande Ducado de Luxemburgo. É uma cerveja muito boa. E aqui na sala VIP tem aqui a vontade também. Muito boa mesmo, gente. Muito boa. Valeu a pena. E aí, gente? Essa parte tem uma cafeteirinha, ó. Tá vendo? Máquina super top de café. Dá pra tomar um cafezinho aqui de boa. Tem umas revistas embaixo pra ler. Aqui tem uns cafezinhos, uns chás, ó. Também dá pra pegar aqui um cafezinho no final. Se quiser o café, aquele café de pó, né? Tem uns docinhos aqui pra também comer junto aí com o café, né? Olha, gente. Algo bem legal que também tem nas salas VIP são esses carregadores aleatórios que eles deixam aqui. Ó, isso aqui é da Orange, da operadora. Mas sempre tem tomadas aqui em todos os lugares. Também tem algumas revistas aqui pra o pessoal pegar e ler, né? Assim como lá no café. E alguns quadros aqui, até alguma coisa da Luxemburgo também, que eles colocam aqui pra... Tudo é da Luxemburgo, então tem as bandeirinhas aqui, tem tudo bem arrumadinho. Ó, tem as tomadinhas ali também. Então, é uma sala bem interessante aqui. Não é muito grande. E vindo aqui pro lado da pista, só pra vocês verem, ó. Ela é bem interessante também porque você tem uma visão total da pista com uma janela ampla, né? Então daqui dá pra realmente ver os aviões e dá pra ver os... Até os aviões que estão parqueados, ó. Tem uma ali da TAP, ó, por exemplo. Tem ali da Luxair. Que estão fazendo ali uma... Algum... Alguma manutenção ali do avião. E tem outros ali também parados. E dá pra ver no mapinha que eles são prontos pra sair também. Então, bem legal essa parte. E lógico, né? Se vocês olharem bem ali em cima, dá pra ver que tá tendo neve aqui. Tá nevando já. Começou mesmo forte a neve. E isso vai ficar até... Até a próxima semana e até março. E vai, né? Isso vai, né? Então é isso, gente. Vocês viram aí o vídeo da Sala VIP. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, curtam, compartilhem aí o vídeo com os amigos. E lógico, né, gente? Sempre, sempre, sempre deixem seus comentários. São muito importantes pra melhoria do nosso vídeo. Eu vou aqui pegar já meu voo. E logicamente, essa Sala VIP é uma das boas salas VIPs. Não tinha comida quente, como eu falei. Mas é uma boa Sala VIP e as comidas frias já deu uma boa enchida ali. Já tô satisfeito. Os vinhos também são bem bons. São os vinhos aqui de Luxemburgo. Então, já valeu a pena pra não tomar os vinhos diretamente aqui, sem tomar na Sala VIP. Então é isso, gente. Agradeço e até o próximo vídeo. Agradeço e até o próximo vídeo.